Música O aniversário Paraíba continua a todo vapor, todos os setores da loja aqui em promoção E nesse momento eu me encontro aqui no setor de eletro, onde tem muitas novidades para você Nós vamos falar aqui com o Clóvis, que vai trazer essas novidades Clóvis, continua o aniversário Paraíba, setor de eletros, muitas promoções Isso mesmo, olha, atenção Bacabal região, continua a promoção do aniversário Paraíba Aqui no setor de móveis, eletroinformática e celulares para você aproveitar em até 10 vezes sem juros Em todos os cartões de crédito, então vem para cá, aproveite porque a promoção está imperdível Está ofertas com preços arrasadores aqui para o Paraíba de Bacabal Clóvis, e para aquele cliente que ainda não comprou no armazém Paraíba, como é que faz? Ah, eu quero ser cliente do Paraíba, vou lá, o que é que eu vou fazer? Olha, vai trazer os documentos, identidade, CPF e comprovante de residência Para a gente abrir o cadastro dele, fazer aquela venda para ele com aquele atendimento todo especial Que o nosso cliente amigo merece, então vem para cá meu amigo Está todo vapor a promoção aqui do aniversário Olha aqui as ofertas, fogão aqui, fogão Esmaltec Bali, 4 bocas, mesa de inox Continua o preço que o cliente pediu, R$ 599 a vista, gente 10 parcelinhas de R$ 59,90, até para zerar o estoque da loja Tem mais aqui, essa lavadora aqui da Sulgar, 10 kg de capacidade Olha o preço, R$ 499,10 sem juros, de R$ 49,90 para você aproveitar Muita oportunidade para o cliente comprar barato de verdade Fritadeiras aqui, diversas marcas, diversos modelos para o nosso cliente comprar aqui Aproveitando a facilidade, oportunidade, preço baixo e barato de verdade aqui no setor de imóveis Toda loja, gente, está na promoção ainda de aniversário paraíba Promoção mesmo para você comprar em até 10 vezes sem juros Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar Atenção Bacabalho Região, as ofertas de aniversário Continua no Armazém Paraíba a todo vapor, meu amigo Olha, além de promoção, tem muita facilidade aqui no Armazém Paraíba Chegando camisas da marca Polo Brasil aqui, ó Quentinha para você, para você aproveitar aqui no setor masculino adulto Tem mais, tem mais, bora aqui, ó Tem mais produtos chegando a todo momento Bermudas moletom a partir de R$ 39,00, olha só Olha o precinho dessas bermudas a partir de R$ 39,00 Está chegando aqui, ó, camisas ragstil Aquela marca que você já conhece Camisa M Polo, olha Camisa da M Polo Uma mais linda que a outra Cores diferenciadas, modelos diferenciados Para você aproveitar, meu amigo Não ficar de fora Olha só Camisas chegando a todo momento aqui Loja toda reabastecida Aguardando por você E chegando mais, olha Chegando mais aqui a todo momento E o preço de aniversário continua Aqui no setor Agora eu vou aqui, ó Para o setor feminino adulto Para mostrar para vocês aqui Que chegou também Blusas Blusas a partir de R$ 29,00, olha Blusas a partir de R$ 29,00 Cores e modelos diferenciadas Chegando a todo momento Loja abastecida Como você está vendo aqui, ó Blusas a partir de R$ 29,00 Chegando também aqui, ó Da marca M Empório Chegando da marca Empório Para você aproveitar Então, meu amigo Não perca tempo Corpo Paraíba As ofertas de aniversário Continuam São 45 dias Para você aproveitar Então Não fique de fora dessa Aniversário Paraíba Está do jeito que a gente gosta Aniversário Paraíba Continua aqui no seu setor de tecido Muitas promoções Durante todo esse mês de julho Você vai encontrar aqui Cambraias bordadas 100% algodão A partir de R$ 34,00 Olha essa grade de cores aqui Em todas as cores Cambraias e linhos bordados A partir de R$ 34,00 Você vai encontrar aqui No seu setor de tecido Durante todo esse mês de julho Que já começou Com muitas ofertas Muitas promoções No seu setor de tecido Olha aqui Rendas bordadas A partir de R$ 45,00 Com brilho Sem brilho Em todas as cores Aqui no seu setor de tecido Também tule Olha esse tule aqui Tule Segunda pele Com glitem A partir de R$ 9,90 Em todas as cores No branco Tem no dourado Tem no vermelho Tem esse outro tule Também com glitem A partir de R$ 9,90 Em todas as cores Numa coleção de cores Tem no rosê Tem no rosa pink Tem em todas as cores Esse tule Com glitem A partir de R$ 9,90 Aqui no seu aniversário Paraíba Que não para Continua todo esse mês de julho Aqui você vai encontrar Produtos com até 50% de desconto É isso mesmo Produtos com até 50% de desconto Você vai encontrar No seu aniversário Paraíba Aqui no seu setor de tecido Olha aqui Cabuleiros promocionais Olha Produtos que custavam R$ 29,00 Por R$ 19,00 Malha com brilho Que custavam Quanto era aqui Vamos ver aqui Custavam O antes e o depois Aqui para você ver Quando você chegar aqui Que vê o tecido O tecido Com essa etiqueta aqui Você vai ver Que é promoção Olha R$ 24,00 Por R$ 16,00 É isso mesmo Malha com brilho Que custavam R$ 24,00 Por R$ 16,00 Aqui no seu setor de tecidos Lembrando Com até 50% de desconto Durante todo esse mês De julho Olha aqui Esse aqui é o queridinho É o carro-chefe Do setor de tecidos Crepe Oxfoliso A partir de R$ 7,90 Em todas as cores Olha essa grade de cores Aqui ó Todas as cores Você vai encontrar O Crepe Oxfoliso A partir de R$ 7,90 Aqui no seu setor de tecido Durante todo esse mês de julho Então venha aproveitar Venha ser exclusivo Venha para o aniversário Paraíba Lembrando que nosso plano de pagamento É até 10 vezes Então Paraíba E 12 vezes os cartões de crédito Então venha ser exclusivo Venha para o aniversário Paraíba Que está do jeito Que a gente gosta Vem ita